Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira, começa agora. E na noite de ontem, os corpos de dois homens foram encontrados com sinais de tortura no Tarumã, zona oeste da capital. Bruno Fonseca tem os detalhes. Bruno? Pois é, James e Weasley, de 27 anos, e Kelly, seu nascimento, de 18, foram mortos a tiros com características de execução aqui na comunidade Portal da Cachoeira, no Tarumã, na zona oeste de Manaus, na noite desta quinta-feira. Segundo a polícia, moradores do local ouviram disparos e, em seguida, encontraram os corpos no local, os dois com as mãos amarradas para trás. O crime ocorreu por volta das oito e meia da noite. De acordo com os familiares que não quiseram gravar a entrevista, James tinha recebido um telefonema por volta das seis da noite e saiu de casa em um Corsa Prata, no bairro do Vila da Prata. Kelly já estava dentro do carro. Após ouvir os disparos, os populares foram ver o que seria e encontraram os corpos dos dois homens. Depois disso, eles acionaram os policiais. Os homens foram mortos com tiros de arma de fogo e o crime tem características de execução. James foi atingido por dois disparos na cabeça e Kelly por três, sendo dois na cabeça e um no ombro. Nenhum suspeito foi encontrado ou identificado no local do crime. Peritos da Polícia Civil foram acionados para examinar os corpos. Eles foram removidos pelo Instituto Médico Legal e as mortes devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Polícia Militar prende trio acusado de praticar arrastões na Zona Leste e na Zona Norte. Homem é preso enquanto assaltava um ônibus. Veja no nosso resumo de notícias. A Polícia Militar prendeu na noite desta quinta-feira um homem no momento em que assaltava um ônibus da linha 455 que faz o percurso Rio Piorini-Santa Marta. Com ele foram apreendidos os objetos das vítimas e dinheiro. O curioso é que o assaltante usava um aparelho ortopédico. O crime foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia na Zona Norte. E ainda na noite desta quinta-feira, a Polícia Militar prendeu Erivalter Barros, Max da Costa e Wellington Batista. O trio estava em um táxi e fazia arrastão na Zona Leste da capital. Durante a abordagem dos PMs, eles reagiram e tentaram fugir. Houve troca de tiros entre os bandidos e os militares, mas eles acabaram se entregando. Com o trio foram apreendidos um revólver calibre .32, cinco celulares, um tablet, uma máquina de cartão de crédito e um carro modelo Prisma, que estava sem restrição. Eles foram levados ao 14º TIP, onde foram autuados por roubo majorado e associação criminosa. Todos eles já tinham passagem pela polícia. E na tarde desta quinta-feira, dois homens armados assaltaram o Mercadinho na Rua J. Nascimento, no São José, Zona Leste. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local e a polícia tenta identificar os suspeitos. A cena mostra a caixa do supermercado repassando dinheiro para o bandido, que sai apontando a arma em várias direções. Antes de subir na moto com comparsa, é possível observar um disparo feito pelo assaltante. Quem tiver informações sobre os suspeitos, pode ligar para o 190. Quase 80 mil carteiras de trabalho aqui no Amazonas, até agora não foram retiradas. Uma campanha vai ser realizada para que os donos busquem os documentos. Na sede da Superintendência Regional do Trabalho em Manaus, alguns guichês de atendimento permanecem vazios. Muita gente que solicitou a emissão da carteira de trabalho não apareceu para ir buscar o documento. De acordo com a Superintendência do Trabalho e Emprego no Amazonas, muitas pessoas não vêm buscar a carteira de trabalho porque perdem o comprovante. Outras moram em municípios do interior do Amazonas, onde não há o serviço de emissão de carteira. Algumas até já faleceram, mas a maioria é mesmo por descaso. E muita gente perde oportunidade de emprego por não estar com o documento em mãos. Não é o caso deste carpinteiro. Há dois anos, Sebastião está desempregado. E com a esperança de conseguir trabalho, ele foi à sede da Superintendência buscar o documento. E agora, espera por uma oportunidade. Eu necessito do documento. Está em mão. O guia, na hora que eu precisar, está na minha mão. Qual que é o grande sonho hoje? É trabalhar, né? Aqui no Amazonas, quase 80 mil carteiras de trabalho estão retidas, à espera dos donos que não aparecem para buscá-las. A Superintendência Regional do Trabalho agora vai fazer uma campanha para chamar essas pessoas. A gente quer estimular que as pessoas que fizeram carteira de trabalho, tanto na Superintendência, quanto nos Cines, quanto nos PACs, e não foram buscá-las até esse momento, que venham buscá-las. É um documento de cidadania, é um documento hábil para que a pessoa tenha um emprego formal, um registro na carteira de trabalho. É um documento que vai fazer com que a pessoa, no futuro, consiga se aposentar, porque é a prova documental de que ela trabalhou em uma determinada empresa. Quem realmente precisa de emprego não perde a oportunidade. Michael Jordan, de 16 anos, mostra orgulhoso a primeira carteira de trabalho. Espero o melhor, fazer minha conquista, trabalhar, ganhar meu dinheiro, ajudar minha mãe. A Superintendência Regional do Trabalho em Manaus funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã, até as 4 horas da tarde. A Polícia Militar faz uma revista nas alas do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, com PAGE. A ação tem o objetivo de encontrar materiais não permitidos na unidade. A Secretaria de Administração Penitenciária deve divulgar um balanço final durante a ação. Essa notícia que você confere também no programa Agora, você confere também no Jornal em Tempo, às 6h15 da noite. Não perde. E os estudantes do ensino médio já estão se preparando para o Enem. O sonho de muitos é de conseguir uma vaga em universidade pública ou até mesmo em universidades privadas. As provas já estão marcadas para novembro e as inscrições encerram hoje. Sala lotada para aula de biologia. Aqui cada um busca realizar um sonho, mas a maioria quer cursar medicina. Desde criança eu sempre quis fazer medicina, porque eu sempre adorei a ideia de cardiologia, de cuidar das pessoas, de poder oferecer e servir a humanidade. É maravilhoso para mim. Este estudante também quer ser médico. Para isso, estuda em casa e também aqui no cursinho. Quando é meio-dia eu venho para o cursinho, mas eu chego em casa mais seis e meia e estudo à noite também. Geralmente à noite é só exercício e de manhã eu fico fazendo conto, fico lendo, vendo videoaula. Já este outro aluno gosta dos números, cálculos. O objetivo dele é passar para a construção civil. Física, matemática, um pouco de química eu gosto muito também. Curto muito essa área de exato. São muitas cabeças sonhando com uma vaga em uma universidade. Parte desta conquista passa pelos professores. O aluno tem que lembrar das informações que ele viu no colégio e vir para o cursinho tirar essas dúvidas. Não vir apenas para pegar o conteúdo, mas tirar principalmente as dúvidas, corrigir muito exercício, porque isso faz toda a diferença lá no final do ano. Faz toda a diferença no vestibular. Não só vestibulares aqui da nossa região, mas vestibulares de fora também. Isso ajuda bastante. Passar em qualquer prova exige muito estudo, mas tem aqueles alunos que não podem pagar um cursinho. Por isso, o Kelvin, que só tem 16 anos, teve uma ideia. Criou o site Choose a Class. A ideia do projeto do Kelvin é ajudar os alunos que estejam estudando para qualquer tipo de vestibular, sem que eles precisem sair de casa ou mesmo que paguem valores altos pelas aulas. Por exemplo, ele vai explicar para a gente, o aluno que tiver interesse em assistir as aulas, como é que eles fazem para adquirir esses vídeos? Bom, na plataforma vai ter um local onde ele vai poder comprar a quantidade de créditos que ele achar necessário. Cada aula vai custar no máximo quatro créditos. Um crédito equivale a um real e ele vai poder comprar esses créditos da maneira que ele quiser. Cartão de crédito, boleto, etc. Os professores vão postar aulas com duração de 5 a 35 minutos. Infelizmente, a gente, às vezes, acaba gastando muito dinheiro no conteúdo em geral, sendo que você não vai usar tudo aquilo. É muito melhor você investir na educação, você vai investir naquilo que você realmente precisa, do que no geral, que vai ter coisas que você não vai usar. Um estudo direcionado, barato e eficaz. A ideia parece tão boa que o Kelvin quer expandir o site. A quantidade de pessoas que estão concorrendo para aquela vaga é muito grande. É o Brasil todo, não é só o Amazonas. No Amazonas, nós temos aqui o CIS, PSC, PSI. As pessoas estudam muito para isso. Nós estudamos muito para isso, para passar nessas provas. Mas tem vestibulares em cada estado. Para acessar o endereço eletrônico, basta entrar pelo Facebook ou usando o próprio e-mail. É a tecnologia e a criatividade de uma jovem geração dando oportunidades para todos. E pela primeira vez, uma exposição do Antigo Egito veio em Manaus. As peças são originais e mostram um pouco da história dos povos egípcios. O pequeno Pedro ficou fascinado pelo que viu. Ele nunca tinha chegado tão perto de uma peça antiga do Egito. Eu estava muito curioso. E agora, o que você está achando que você está vendo bem de pertinho? Eu acho que é uma princesa. Porque ele gosta muito das coisas do Egito, gosta de história. Então, como ainda não há possibilidade de irmos ao Egito, então essa oportunidade é boa para fazer essa visita. A exposição traz os mistérios do Antigo Egito e Terra Santa. Aqui tem múmias, vasos, moedas e é possível ver de perto peças do faraó, a rainha Nerfetite e até o papiro, que são essas folhas onde eles escreviam e faziam pinturas. O objetivo da exposição, que já rodou vários estados do Brasil, é mostrar para os manauenses sobre a cultura e história dos povos antigos. Nossa principal proposta é transmitir a cultura e o conhecimento. Inclusive, nós fornecemos palestras todos os sábados e domingos, às 19 horas, falando sobre mumificação, mitologia, construindo as pirâmides. Aqui são expostas 60 réplicas de peças famosas e 70 obras arqueológicas originais que existem desde 4.500 anos antes de Cristo. Nós temos desde peças egípcias até peças cananeias, gregas, romanas, bizantinas, islâmicas, porque o acervo, além de ser tratado sobre o Egito, se trata sobre a Terra Santa. Então, temos peças originais desde 4.500 anos antes de Cristo, tratando-se do Egito, e da Terra Santa desde 2.400 anos antes de Cristo. Lucinei ficou encantada com o deus Osiris, que é considerado o deus da agricultura e da fertilidade. Toda a lenda deles, a inteligência deles, o que eles foram para até hoje ser eternos, era uma sociedade muito organizada, guerreiros, e que ajudaram na medicina, na agricultura, na matemática e todas as esferas de construção também. Foram excepcionais. Quem passa por aqui tem uma verdadeira aula de história. E para as escolas que quiserem ir visitar, é só entrar em contato nos telefones que aparecem na tela. A exposição vai até o dia 18 de junho e a entrada custa R$ 18,00 e R$ 9,60. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho